Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui, ó, Rio Piracicaba, acabamos de chegar, 7 horas da manhã, branquinho, aí pega, hein, ó o barzinho. Sargento, olha o tanto de água que ele pegou. Boa, jovem, é nóis. Vamos colocar um pouquinho de água aí, ó, para nós fazer a massa do nosso amigo Robson, casa de ração, casa de pesca Lago Azul. Já voltamos. Seja consciente. Opa, pegar pequeno. Mas nem pega. Obrigado. Foi embora. Olha o sol vem nascendo, o dia clareando, pai e filho, prepara a traia para pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado, vamos aguentar. Dia de alegria. Olha a foto. Olha aí, rapaziada. Massinha aí, ó, da casa de pesca Lago Azul. Milho. Olha o que é o endereço aqui, ó. Telefone, apisado. É bonito igual aí, ó. Que boa, hein? Que pegadeira, hein? Vamos fazer ela aqui. Olha aí, rapaziada. Dá um pouquinho aí para fazer. A bicha é cheirosa, hein? Não dá para ter cheira no vídeo. Sente o cheiro aí. Rapidinho faz a massa. Bolinha está como? Estou jogando na água. Só pôr no chuveirinho e picar para dentro do rio para ver o que é que dá. Olha, rapaziada. Esse é o esquema que nós usa, ó. Massa na molinha e o fígado no anzol, ó. Agora é só picar para dentro da água para ver o que é que dá. Isso aí. Pegar alguma coisa na volta aí. Aê, Borginha. Essa é do branquinho, Borginha? Já parou, né? Levando para o barranco. Vai lá, vai lá, filho. Vai enroscar, vai lá. Já para. Olha o tamanho, velho. Cuidado, hein, Gu. Vai, rapaziada. Pia para, levou para o enrosco. Calma, filho. Passa, passa agora. É nada, pô? Pia para. Pia para, levou para o barranco. Vai, passa. Que boa, hein? Olha o tamanho. Vai no saco. Isso aí de medida, hein? Aê, Borginha, hein? Só vai dar borginha hoje, branquinho. Pega o passar agora, branquinho. Branquinho só toma Guaraná, velho. E toma, hein? Nossa, só o tamanho, velho. Bonito, hein? Olha, branquinho. Vai, branquinho. Olha, branquinho. Olha o moço aí, ó. O branquinho, olha o trabalho. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ô boy, vim hein Vagar rapaz Só vai dar gu hoje hein Abaixa aí, abaixa aí boy Olha Lasca hein Calma aí Nossa Pula Pulando mano Tá no saco Essa aí a gente vai medir Olha aí rapaziada Gurimba 47 Aí é bonito É branquinho Manda um salve aí branquinho Manda curtir e compartilhar Pra nós aí branquinho Aí rapaziada Agora é hora do bandeco Tá o Boi aí Feijoadinha Fome lascada Oh vei Ó Rapaz Rapaz Ô bichão Olha Rapaz Aí o branquinho Ó Aí branquinho Marmitinha Filezinho Tirou o dedo aí do rio Chega vem rodando, olha Olha, vai nessa Vai, vai, desce um lá pra pegar Desce lá um pra pegar Isso aí não dá medida, olha o tamanho disso aí O que você tá fazendo aí, bro? Não, vai, Borges, coloca no saco já Coloca no saco Esse é a tua, Borginho Sai do branquinho, Diego É em rosto Piapara 30, 40 quilos, pode tirar 30, 40 quilos 30, 40 quilos, bem douradinho 30, 40 quilos Vai pro lado, vai pro lá Vai pro lá, vai pro lá Vai pro lá, vai pro lá, mano Nossa Vai pro lá Vai, bro, enrola isso aí devagarzinho Rapaz, olha o tamanho desse curinho, rapaziada Albitela Pode tirar foto, perninho? Essa ela vai tirar uma fotinha Olha, rapaziada Não, mega ali, é na pontinha do rabo 50 50 centímetros de curinho, bora E 10 só de chifre Esse tá bonito Olha o sortudo Sua, branquinho Agora vamos pesar aí pra ver quantos quilos dá 2 quilos Tá certo? 2 quilos de curimba Vai pra vida essa aí, não vai não, boi? Vai Vai pra vida Assina ele aí, ensina aí Começou hoje Maiú, vem branco Olha o tiquinho, olha o tiquinho aí Dá um joinha, tiquinho Chuveirinho do Juca, hein? Chuveirinho do Juca, hein, Juca Valeu, fortalecer nós aí nessa pescaria hoje aí, ó Foi tudo chuveirinho do Juca aí, ó Massinha, lago azul Banana e mel Essa é banana e mel E aqui é só as lapas, hein? Pulou, hein? Tá pega, tá pega? Ah, no céu Ah, essa daqui Pera aí, não dá pausa, não Essa daqui eu vou oferecer pro Anderson Pequeno, lá do Sertilho Aí, Anderson Aí, pequeno, ó Pro C, pequeno Forte abraço aí Aperta no vermelho, Cunhau Boa, boa Boa Hoje rendeu aí, gente Boa, galera Boa, galera Hora de partir Chega Forte estamos de volta aí Se Deus quiser É nóis Forte abraço aí É nóis Rapaziada, finalizando mais um vídeo aí, ó Pescaria, diversão Branquinho Morvinho Rei do Rio Rei do Rio Rei do Rio É isso aí, rapaziada Quem gostou, curta, comenta, compartilha Deixa um like lá pra gente É nóis Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau